Vai ser realizado no próximo sábado, dia 9 da... Próximo sábado, né? De 9 da manhã às 5 da tarde. Sábado, de 9 da manhã às 5 da tarde. A primeira edição do Enlaçou... É Enlaçou ou Enlaço? Parece que é Enlaçou, não é? Acertei, diretor! Enlaçou! Feira! O evento de empreendedorismo é gratuito e aberto para toda a comunidade. E conta com o apoio da nossa TV Leste. A Alessandra Garcia conversou com a organizadora da feira e conta detalhes. É coisa boa, Alessandra! Ei, Nico! Olha só, Nico! Essa é a primeira edição do Enlaçou, um evento feito exclusivamente por mulheres empreendedoras. Mas ele não é um evento só para mulheres, não. Ele é um evento para toda a família, para todo mundo que quer aí um sábado diferente, né? Aquela programação que você pode comer alguma coisa gostosa, ouvir uma música legal. Acontece na PAI a partir de 9 horas da manhã. Mas quem vai dar detalhes para a gente a respeito desse Enlaçou, esse evento, que tem um nome até bem legal, né? Bem curioso aí. É a Letícia Rodrigues, que é a organizadora do evento que está aqui conosco. Letícia, tudo bem? Obrigada por participar aqui conosco do Balanço Geral. Letícia, me fala uma coisa. O pessoal que for lá na PAI, né? O que eles vão encontrar lá? Qual que é a programação que está à disposição para o pessoal? Então, o nosso evento, ele é realizado por mulheres. Nós teremos lá 30 expositoras de nichos diferentes, expondo ali seus produtos, vendendo também. Temos muita variedade ali para a pessoa comprar, para a pessoa conhecer, presentear. A gente vai ter um evento ali amplo, né? Aberto a todo o público de Valadares. Nós teremos música ao vivo, teremos sorteios, praça de alimentação. Então, assim, é um evento bem completo mesmo. Ali na parte de alimentação, nós temos uma alimentação inclusiva para atender todo o público, né? Temos opções veganas, opções para celíacos, fitness, alimentação tradicional também, para atender aí todo o público de Valadares. Que bacana! E a entrada é gratuita? A entrada é gratuita para todo mundo que chegar entre 9 e 5 da tarde, os portões vão estar abertos. Como que essas mulheres, elas se inscreveram para participar? Foi divulgado em alguma página? Quem são essas mulheres, né? Elas já são de alguma associação? Essas mulheres são empreendedoras independentes, né? São mulheres que trabalham ali no virtual, são pequenas que estão começando agora, né? E essa iniciativa surgiu com a vontade mesmo de apoiar essas mulheres e fortalecer o trabalho delas. A gente vê, né? Eu vejo muitas mulheres que têm muitos talentos e habilidades e que precisam desse apoio, desse impulsionar mesmo. Então, através ali da minha página no Instagram, né? Da Vitais Saboaria, eu organizei todo esse projeto, abri listas de pré-inscrição, fiz a curadoria e aí essas mulheres chegaram até a gente para fazer, né? Esse evento, trabalhar nesse evento com a gente. E alguma mulher empreendedora que quiser ir lá, conversar, ter alguma... Trocar, né? Experiência com outras mulheres, também vai ter esse espaço aberto para que isso aconteça? Com certeza. A gente vai estar lá durante todo o evento, né? Eu vou estar lá para estar atendendo essas pessoas. Eu já recebi, inclusive, pessoas interessadas nas próximas edições. E nós estamos com uma lista de espera que está aberta, né? Porque nós teremos segunda, terceira, se Deus quiser. E as pessoas que estão interessadas em expor nos próximos eventos, já podem deixar seu contato, já podem falar comigo pessoalmente no evento ou também responder esse formulário online. Obrigada, Letícia, pela sua participação aqui conosco no Balanço Geral. Então, é isso, Nico. Uma programação muito legal para toda a família, feita por mulheres, mas para todo mundo. E só para reforçar aqui o endereço, olha, rua João Lopes da Silva, número 464, no Vila Bretas, ali na sede da PAI, de 9 da manhã às 5 da tarde. Ó, tá imperdível. Eu, claro, vou comparecer, vou lá trocar uma figurinha, né? Com a mulherada, vai que surge uma ideia aí também de empreender também, né? Uma dica boa. Mulherada que está nos ouvindo aí, ó, perde não, viu, Nico? É com você. Ela sofreira, chamou só as mulheres, né? Mas não vou confirmar a minha presença, né? E aí